Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer uma análise muito tranquila do Grupo Matheus, é uma operação que não exige muito análise e aprofundamento. A gente tem análise do IPO no canal, para quem quiser ver, aqui embaixo na descrição. O grupo de varejo, com supermercados, atacarejo, atacado, loja de móveis e eletro, indústria de panificação, fatiamento e porcionamento, de botar em várias porções diferentes, todo um negócio bem vinculado a essa área, de varejo e supermercado. Posicionamento geográfico na tela para o pause, para quem quiser dar uma olhada, a gente vê que eles são bem mais localizados no norte e no nordeste do Brasil, o Mix Matheus ali, que eles chamam, é o atacarejo, e se não me engano eles estão ali na pontinha vermelhinha, e lá está como pretinho, mas é só... não dá para compreender aí, né? Não é como se fosse rocket science, não é ciência de foguetes, nem nada, não é a NASA aqui. Quando, do IPO, a operação vinha precificada acima da proxy, bem acima da proxy, que na época foi usada o Carrefour, o CRFB3, e a precificação estava bem descasada, no sentido de dar muito mais valor para o Grupo Matheus, mesmo entregando margens e a operação como um todo bem casada. Além disso, na época não havia interesse no setor. Quando a gente olha a evolução do preço, a gente vê uma queda mais agressiva daquela época e uma retomada forte, certo? Essa retomada forte vem casado com a evolução da operação, meio como se tivesse havido aí um conserto do preço que veio acima do casado com o proxy de mercado, e aí agora um crescimento mais agressivo compensando o dado o crescimento contínuo da operação, que vem rodando muito bem. Tal operação que roda bem e vem evoluindo é bem positivo, mas eu vejo isso impresso no preço atual como comentado, ou seja, já colocado ali no preço, diferente da operação do açaí, por exemplo, na qual eu vejo a evolução não precificada ainda, ou seja, ainda tem um espaço ali para o mercado acordar para o que está acontecendo e a gente vê o benefício futuro daquele, o benefício futuro que está sendo contratado agora eventualmente afetar o preço positivamente. Isso dito, a receita líquida, com um crescimento de 28,2% year-on-year, vemos um enfraquecimento na margem bruta, talvez por dificuldade de repassa no preço, ou talvez por isso simplesmente para justamente não pressionar agora que a gente está começando a ver o arrefecimento da inflação, a margem vai de 22,3% para 21,1% nesse trimestre, nada agressivo. O EBITDA, 36,1% de crescimento de year-on-year, bem positivo, mantendo nível de margem casado com níveis históricos, em 7%, melhorando versus 6,6% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido com crescimento de 20,3%, que é bem positivo, casado com a evolução da operação. Resultado bem positivo e bem casado com o esperado, ela entrega consistentemente o mesmo nível de margem, é bastante tempo, a gente viu isso também durante o período da análise do IPO. A alavancagem mantida em níveis muito baixos, eu entendo ser da prática da gestão, eles gostam de operar assim, sem aquela pressão de alavancagem, de endividamento, mas eu acho que 0,1 vezes dívida líquida sobre a EBITDA deixa dinheiro na mesa, não aproveitando uma dinâmica mais agressiva que eu vejo, por exemplo, a sair, e mais importante, que não tem os benefícios futuros contratados expressos ali na precificação, no caso do açaí. Finalizando a operação de tranquila compreensão, sem muita nuance, não é uma operação que exige muito aprofundamento, roda super bem, veio precificada acima da proxy durante o IPO, hoje recuperando precificação casada com a evolução do ativo, que veio evoluindo fortemente desde o IPO, eu vejo como mais interessante o açaí, com a evolução contratada e a precificação penalizada mesmo assim. O que me dá justamente o espaço para ganho, que o meu ganho é o bid versus o ask, certo? O meu ganho é o preço da compra versus o preço da venda, ali eu acho que tem um spread consideravelmente maior para ser obtido diferente desse caso aqui. Não tenho interesse no ativo no momento. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até final de semana que segue. Valeu galera, beijão!